A semana de conciliação acontece do dia 23 ao dia 27 de maio. O juiz Gustavo Martins é quem tem mais informações sobre o assunto. Ainda estamos na reta final da montagem dessas pautas, ainda dá tempo do trabalhador vir nos procurar, o empresário, o patrão que também tem a demanda judicial, e assim a gente possa incluir seus respectivos processos na pauta de conciliação. Devem procurar primeiro ou através de seus advogados, peticionando nos autos, ou podem procurar qualquer unidade judiciária da Justiça do Trabalho, seja aqui da capital ou nas varas do interior, e provoquem, digam, olha, eu tenho interesse em participar, o judiciário se esforça, coloque em pauta de audiência, como eu disse, um diálogo mediado pelos servidores e pelos juízes da Justiça do Trabalho, e assim a gente tenta, em comum acordo, construir a melhor solução para o caso concreto. A conciliação sempre fez parte da Justiça do Trabalho e sempre vai fazer. Não à toa, a primeira pergunta do juiz na audiência é se há possibilidade de acordo, qual é o caminho ou a orientação que as partes têm e que pensam sobre essa possibilidade de acordo. Passado o prazo da semana de conciliação, podem procurar da mesma forma, que a gente vai tentar e tenta de todas as formas o diálogo, só lembrando que o acordo depende mais das partes do que necessariamente do judiciário. No nosso caso, a gente disponibiliza e permite esse diálogo mediado, mas o acordo é construído pelas partes. Se uma das partes disser, não, doutor, a gente evoluiu no diálogo, mas no momento não tem o interesse, a gente reflui, o processo segue seu caminho normal, não há nenhuma obrigatoriedade a isso.